Dizem uma só voz, vem. Dizem uma só voz, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Quero só dar uma igreja com a paz, Senhor Jesus. De uma coisa certa. Esperarmos só mais um pocochinho de tempo. Porque eu não vou ficar aqui. Eu quero olhar na face do meu Criador. Aleluia! Dizer que Ele é santo, santo, santo. Eternamente. Minha alma está muito feliz, Pastor Marzéz. E como é bom ouvirmos sobre o céu. Cantarmos sobre o céu. Ansiar, almejar pelo céu. Porque a nossa alma, ela é da eternidade. Enquanto o mundo está se preparando para receber o anticristo. O Espírito Santo está preparando a noiva para encontrar com Ele, ó. Quero agradecer também. Obrigado, Pastor Marzéz. Obrigado, Pastor Marzéz. Obrigado, Pastor Marzéz. Obrigado, Pastor Marzéz. Obrigado, Pastor Jacques, Talita. Pastor Emanuel. Pastor Emanuel. Todos os senhores, família Cavalcante. Deus abençoe. Eu estou tão cheio do Senhor. 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 A minha alma só anseia por isso. Aleluia. 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 Os ídolos queimem Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Jesus guarda Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Parabéns Agitosa cidade Deve ser linda Se eu puder Se eu iria Pra lá Veria o Senhor Frente a frente Cantaria Naquele imenso coral Veria anjos E querubis Reunidos Cantando Roçando Roçando a sua lei É ver se meu pensamento Será realidade Sorte Pois pra lá Vou Amor Amor Irmãos Tiago Já imaginou E João Abraão E já que já Vou Veria anjos Se eu não Onde Eu quero Se eu Se eu Será Ele hoje Pois pra lá, pra lá, pra lá Eu vou ali Ele, anjo, sim Ali Eu need Cantando os anos Em breve este meu pensamento Será Pois pra lá Voarei É o meu consolo definitivo saber que um dia eu verei Sentimos Tua glória nesse lugar Algo novo Ativa no sobrenat Sentimos Tua glória E o nome dele E o nome dele é E a E o nome dele é É o meu consolo definitivo saber que um dia eu conheço E a palavra de Deus diz que ele vem saltando pelas montanhas E as nuvens são poeiras dos seus pés Diz que ele vem, que ele vem, que ele vem, que ele vem Ele vem, que ele vem, que ele vem, que ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Obrará-vas se manifestará O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm, o que é que os serafins Estão cantando, estão amando, estão dizendo, estão dizendo Que ele é santo, é santo, é santo, é santo O que foi que Daniel viu? Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é O que é que os anjos vêm, que os anjos vêm, que os anjos vêm, que nós deviam ser Parece que eu vejo Sadraque, Mesaque e Abidinei Dentro de uma fornalha ardente Eu não vou me prostrar Eu não vou me dobrar Aqueça a fornalha Sete vezes mais E mostrarei quem eu sou Eu imagino se Sadraque, Mesaque e Abidinei Podem entrar na boca do Nozô Porque maior Não é o que tá fora não É aquele que tá dentro Imagina ele olhando assim e dizendo Se eu fosse você, vim aqui Porque a verdade Eu vou contar pra você Que fogo não queima fogo Fogo não queima fogo Fogo não queima fogo O fogo não me queima O fogo não me queima O fogo não me queima Aquele que habita no esconderijo do artismo A sombra do ano impotente descansará Vida preste feliciosa Ele encobre com suas penas E debaixo de tuas asas restarei seguro Eu não quero o espanto no futuro Nem cedo aqui hoje em dia Vida preste que a gente vai escolher não É verdade um dia só Não importa quantos caiu um do lado Direito à esquerda Se eu confiar que eu É certa a coração Senhor Eu vivo só pra ti Não abro a mão do céu Até diante da morte Eu vou ser fiel Levante sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo curado Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque Ele veio Quem pediu pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu pra ser curado Seja curado agora Quem pediu pra ser tocado Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Porque Ele veio Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Ele veio Trazendo Eu sinto uma unção de curas Pra este lugar Eu sinto uma unção de bálsamo Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Se prepare Se prepare Parece que eu vejo as mãos do Senhor assim Continua no banquete Continua no banquete Continua no banquete No lugar secreto E eu sinto o Espírito dizendo no meu ouvido A tua mesa cura A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Aqui tem vinho e pão Aqui tem vinho e pão Tem lugar pra mim A tua mesa cura Renova Restaura Tem lugar pra mim Tem lugar pra mim E eu ouvi aqui hoje Liga não, irmão É desse jeito que jeitinho me usa Que Deus me usa Eu já tentei mudar Mas se ele me chamou assim Eu farei conforme ele me chamou E eu tenho um amigo Que foi dito o nome dele aqui hoje Aquele dia que você não consegue nem se levantar Esse amigo ele vem trazendo o presente Dizendo que a promessa ainda tá de pé O nome dele é lindo O nome dele é Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo E mesmo assim Moras em mim A mesa dele tá curando aqui agora Que outra palavra Porque Ano Jeande Jeande Eu gosto Tem lugar pra mim 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 Tem lugar pra minha Coro palavras pra te descrever Espírito, mas a tua presença é o meu sustento A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir A tua voz dizendo assim Cláudio pelo Pai Cláudio meu Nós somos filhos, filhos, filhos que espero a volta do Pai Meu Amor Meu Pai A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida Salvo-me um por um treino Em aceitar Jesus Sinceramente A melhor coisa que eu já fiz Você se lembra daquele dia? Não esqueça do dia que Ele te chamou A melhor coisa que eu já fiz Que eu já fiz Que eu já fiz Sim Tchau E assim Tchau Legenda por Sônia Ruberti